Renan, mais à frente com o Dieguinho, drible bonito, olha o Campo Morão sozinho pra fazer o primeiro, bateu, gol no Campo Morão, sozinho, sem dificuldades, coloca pro fundo da rede e comemora, é o primeiro gol da partida, Juninho, reveja mais uma vez, faltando 18 minutos, 12 segundos, fez o que quis, Juninho não teve dificuldades, um pra Equibiru, Campo Morão, zero pra equipe do São Lourenço, placar adverso de 1 a 0, gol, logo no início da partida, passe foi errado, Renatinho de longe, gol, e um golaço de Guilhima, voltando 3 minutos, 4 segundos pra acabar o primeiro tempo, reveja outra vez, a cobrança foi errada, Guilhima, adiantado o Serjão por cobertura, a bola morreu no fundo da rede, corre pro abraço, comemora o Campo Morão, 2 pro Campo Morão, Guilhima, zero pra Equibiru São Lourenço, vai mais uma vez a Equibiru São Lourenço, de longe, gol, da equipe do Campo Morão, faltando 16 minutos, 40 segundos, reveja de longe, sozinho, Vitor Hugo, outra vez o goleiro estava fora, o Serjão meteu pro fundo da rede, 3 pra Equibiru Campo Morão, 0 pra Equibiru São Lourenço, o Diego Pinheiro disse o seguinte, quem que pese o Cascavel ser bicampeão da Libertadores, opa, gol, no Campo Morão, no Campo Morão, amplia no marcador, faltando 6 minutos e 28 segundos pra acabar o jogo, Guilhima, faz o segundo dele na partida, o quarto de São Lourenço, opa, essa aí passou, essa aí passou, o Godói, em meio das canetas, não é dele, é bem verdade, foi quase que um recuo, deu de graça, agora vem o Tom, aperta a defensiva, olha o Campo Morão na cara do gol pra fazer mais um, gol, no Campo Morão faz o quinto, uma goleada, faltando 22 segundos pra acabar o jogo, Pedro Carioca, 5, Campo Morão refeja mais uma vez, o Tom deixou, inverteu o Diego, Pedro Carioca sem dificuldades, amplia Campo Morão!